Ainda não temos total clareza de como Deus usará a atual pandemia na expansão do seu reino e no cumprimento da Grande Comissão. Mas estamos seguros de que ela jamais será um revés para as missões mundiais, pois até os contratempos tem o propósito de glorificar a Cristo entre as nações. Essa tragédia global mostrou ao homem contemporâneo sua impotência diante da vida e da morte. E mesmo com o progresso da ciência, do avanço da tecnologia e até do dinheiro no banco, as pessoas ainda precisam de um salvador para redimir seus corações e dar esperança aos dramas da vida. Esperamos que esta pandemia deixe o homem mais acessível e sensível à pregação do Evangelho. E o Projeto Tito tem trabalhado para aproveitar as oportunidades de evangelização nesse novo tempo. E você, quer fazer parte disso? Ainda precisamos de parceiros para a obra. Conheça o Projeto Tito e participe conosco dessa missão.